Olha, agente penitenciário reage e troca tiros com assaltantes. Ele e a esposa grávida acabaram mortos pelos bandidos. O bebê sobreviveu. Vamos a Camila Greco, direto do Rio de Janeiro. Feliz Ano Novo pra Camila e toda a grande equipe do Rodolfo Schneider, aí na linda cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Oi, Camila, que caso triste, hein? Lamentável. Pois é, da Atena, logo no fim do ano, né? Festa pra nós, mas não pra essa família, né, da Atena. Esse casal, eles foram mortos durante uma tentativa de assalto na região de Vila Sapuri, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homem que dirigiu um carro era um agente penitenciário, o nome dele é José Carlos Rocha, de 68 anos, e a mulher dele, eles acabaram reagindo, ele acabou reagindo a essa tentativa de assalto. Houve aí uma intensa troca de tiros. O carro em que eles estavam foi alvejado por pelo menos sete tiros. Cinco atingiram ele, que acabou morrendo na hora. A esposa dele, a Verônica, grávida de seis meses, chegou a ser levada com vida para o hospital, mas não resistiu. Os médicos, então, tentaram o quê? Salvar o bebê. Ele está vivo, no entanto, o estado de saúde dele ainda é muito grávida, Atena. Triste, muito triste, mas não é a primeira vez que acontece. Vamos ver a reportagem da Camila. A noite de hoje, para a família de Verônica Sabrina Souza, de 27 anos, e do agente penitenciário José Carlos da Rocha, de 68, não será de festa. O casal morreu baleado durante uma tentativa de assalto na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no início da noite deste domingo, aqui na Avenida Pelotas, no bairro Sarapuí, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O casal seguia para casa, que fica num bairro aqui próximo, quando foi surpreendido por criminosos armados, bem aqui neste ponto. O agente penitenciário reagiu e acabou sendo atingido por pelo menos cinco tiros e morreu na hora. A mulher dele, Verônica, chegou a ser levada com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Verônica estava grávida de seis meses. Foi feito um parto de emergência e o bebê conseguiu sobreviver, mas o estado de saúde de Davi ainda é considerado grave. Durante a troca de tiros, uma outra mulher que estava neste ponto de ônibus também foi atingida na mão, mas está fora de perigo. No local, as marcas da violência estão nas paredes, no chão. Imagens de câmeras de segurança da região foram solicitadas e serão analisadas pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, que investiga o caso. O Portal dos Prurados oferece uma recompensa de cinco mil reais por pistas que levem aos assassinos.